Oi você, então vamos para a nossa tarefa de falar sobre esse livro aqui, outro tópico que eu achei bem interessante, quero compartilhar com você como parte da minha tarefa para eu memorizar, aprender e internalizar essa ideia. Então, a ideia que ele me passou foi sobre isso aqui. Eu não sei porquê, mas eu não consigo fazer flipar a tela. Deixa eu fazer dessa forma aqui, acho que é melhor para vocês entenderem. Que é produção com capacidade de produção. O que quer dizer isso e como se aplica isso. Segundo o livro, eu achei bem interessante a proposta dele, é que nós temos a capacidade de produzir, temos produção e dividido por capacidade de produção, o que significa isso. E aí ele conta uma historinha para ficar claro para nós. Que historinha ele usou? Usou a historinha da galinha de ovos de ouro que talvez você conhece, mas eu não lembrava da história e me fez lembrar. Então, ele fala o seguinte, que tinha um fazendeiro, que esse fazendeiro, então, certo dia, quando foi lá no galinheiro, percebeu que havia um ovo de ouro. E aí ele pensou que foi brincadeira das pessoas e pensou em jogar fora o ouro. Mas bem, ele levou o orinho, o ovo de ouro, para alguém avaliar e percebeu que era de ouro mesmo. Então, no outro dia ele ficou esperando e a galinha colocou um ovo de ouro de novo. E aí ele começou todos os dias indo lá pegar o ovinho de ouro e, consequência disso, ficou rico e muito rico. E à medida que ele ficou rico, ele começou a ficar também impaciente e inquieto, porque ele tinha que esperar todos os dias, 24 horas, para pegar o outro ovo. E ele já estava muito, muito agoniado com isso. O que foi que ele fez? Teve uma brilhante ideia. Foi, pegou a galinha e levou para sua casa e abriu a galinha para tirar todos os ovos de uma vez só. Isso mesmo. Ou seja, o que aconteceu com a galinha, vocês sabem. E isso que acontece, então, com essa teoria que o livro Sete Hábitos fala sobre, deixa eu botar assim, produção por capacidade de produção. O que acontece é, no relacionamento que ele aplica sobre casamento, por exemplo. Então, às vezes, há uma produção de relacionamento, coisas muito boas estão acontecendo e tal. E a capacidade de produção, às vezes, começa a ficar baixa, o relacionamento começa a ficar pesado. E aí a gente precisa investir aqui na capacidade de produção para a gente ter, então, uma produção. O que acontece, muitas vezes, a gente faz muita cobrança para a produção, mas não dá um apoio para a capacidade de produção. Eu tenho um outro exemplo, que aconteceu aqui em casa comigo, é cobrança com a minha filha de algumas coisas para ela produzir. Ela tem que estudar, ela tem que cuidar dos porquinhos da Índia, que são os novos pets dela, essas coisinhas. E aí eu preciso, não estava investindo tanto aqui, o que acontece é mais ou menos pegar aquela galinha de ovos de ouro e a gente querer tirar dela tudo, todos os ovos. Vai danificar. Então, nossos relacionamentos e muitas coisas também, nossa própria, a gente precisa desenvolver essa capacidade de produção. Por exemplo, eu e você, de repente, a gente está trabalhando muito, está fazendo muita coisa, muito ocupado, estamos produzindo. Mas se a gente não der cuidado nessa capacidade de produção, a gente vai destruir e diminuir essa produção nossa. E aí ele fala que essa história da galinha de ovos de ouro é, para ele, é como se ilustrasse bem o livro, a temática desse livro e sete hábitos das pessoas altamente eficazes. E eu achei bem interessante. Então, memoriza isso aí, essa produção, produção e capacidade de produção. Ou seja, além da produção, a gente precisa ter tempo para a gente investir em nós mesmos, para ter qualidade de vida, para criar um bom, uma boa estrutura para a gente fazer. Por exemplo, na vida espiritual, que é uma coisa que me interessa muito, às vezes a gente passa por uma situação de nos cobrar muito, 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 mas a gente também não aperfeiçoar essa capacidade de produção, que é o momento seu individual para você se conectar com Deus, para você meditar, orar, relaxar, parar um pouco mais, para se encher, para aumentar a sua capacidade de produção para você produzir. Porque se a gente investir só nisso aqui, só em querer o ovo da galinha de ouro e não investe nela, esse ouro vai acabar. Então, essa lição desse livro, para mim, foi bem marcante e está me fazendo considerar várias e várias coisas. E para você, essa ideia, o que é que ela acrescenta para você? Deixa o seu comentário aqui no vídeo, que eu tenho interesse de ler sim, tá bom? E agora, para os próximos vídeos, à medida que eu for lendo, vou compartilhando com vocês essa leitura desse livro aqui. Tem sido boa. Um abraço. Ah, também se alguém souber dizer como é que eu inverto o vídeo no Instagram, eu agradeço demais. Tá bom? Um abraço para vocês e tchau, tchau. Se não segue o canal, segue agora e segue também lá no YouTube. Eu vou ficar muito grato em ter você e suas sugestões, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.